Bom dia, meu senhor. Bom dia. A senhora mora aqui perto do Barreza? Sim, moro já de Franco. E é perto aqui da nova escola? É perto da nova creche. Nova creche? É. O que você está achando? Ah, pra mim eu vou ser muito melhor. Por quê? Porque eu vou trazer minha filha pra cá, vou ser muito mais perto. E qual é a vantagem de você trazer a tua filha pra cá? Ué, mais perto da casa da gente, pra gente facilita a vida em tudo. Pra pegar, pra levar. E você trabalha? Não. Vai poder trabalhar com a filha na creche? Sim, vai poder trabalhar com ela na creche. Qual é a tua profissão? Do lar. O teu nome completo? Joana Marques Schulman. Posso usar a tua entrevista na internet? Sim, pode. Obrigado, Joana. Parabéns. Obrigada. Tem quantos filhos, Joana? Três. Três? Só vai poder colocar a longa? Só uma que é de creche, os outros já é de sétimo ano. Então todos estudando em escola pública? Todos estudando em escola municipal. Então, fiquem feliz. A qualidade é boa? A qualidade é boa. De ótimo. Obrigado, parabéns. Nada.